Já luminosa como sempre, agindo da Bahia pra irmão Zé Gordo, gordo, gordo lá Papai já foi embora, mamãe já enfadou Não bate nem ensaia, toma desacendou Toma lá, invadiu, não vai resolver Do jeito que ela bebe, grana, vai Talvez não parecia que ela stay lá Não vai ficar com depar, não vai chorar Du jeito que ela bebe, grana, vai Vem, conversão Ele começou Ê, 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 ô Vimora Ê, vimora Tá Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê E o adeus da rua é sem cor É mais um mara que se fecha Não me enlota com você Levou-te a moina Levou-te a moina E aí